Simão e Bartolomeu Simão e Bartolomeu em Uma Viagem Especial Ai, puxa vida, que calor, Bartolomeu! Ai, como é bom beber esta água! Ai, é tão refrescante! Puxa, eu tava com tanta sede! Nossa! Ai, água é uma das melhores coisas que existe, não é, Bartolomeu? Epa, mas o que é isso? Uma árvore lendo um livro? Mas isso é um achado da ciência? Puxa, que interessante! Olha só! Da Terra à Lua de Júlio Verne Ai, opa! Ih, o meu livro escorregou da minha mão! E foi cair bem numa poça d'água! Quem foi que deixou essa torneira aberta? Foi você, cachorrinho? É, fui eu que deixei aberta! Ai, foi mal, desculpa! Você pode pegar ele pra mim? Obrigada! É um livro de ficção científica! Ai, eu adoro ficção científica! Eu posso viajar pelo espaço com ele! Hum, Bartolomeu, essa menina é maluca! Como é que ela consegue viajar pelo espaço sentada aí nessa cadeira de rodas? Já sei o que você tá pensando! Como essa menina maluca consegue viajar pelo espaço nessa cadeira de rodas? Chega de papo, amiguinho! Eu vou te mostrar como se faz! Fecha os olhos! Vai, fecha os olhos! Você também, carrapato! Agora imagine o universo! Isso! Agora, as estrelas! Muito bem, cachorrinho! E como não passe de mágica, voilá! Pronto! Pode abrir os olhos! Nossa! Não é que esse negócio funciona mesmo? Que lugar imenso! Como é que eu vim parar aqui? Viu só, Bartolomeu? Essa menina viaja mesmo! Puxa! É, cachorrinho! Com a nossa imaginação nós podemos ir aonde as pernas não podem nos levar! A imaginação é um dom que todos nós possuímos! E através dela nós criamos coisas fantásticas! Mudamos o mundo até! Mas devemos usá-la sempre para o bem, nunca para o mal! Você sabia que foi a sua imaginação que criou tudo isso? Hum, quer dizer que a minha imaginação fez tudo isso? Nossa, que imaginação fértil eu tenho, né? Demais! É, se todos soubessem usar a imaginação para o bem, a Terra seria um lugar maravilhoso para todos! Enquanto isso, em um pequeno planeta... Ei, o fim está próximo! O fim está próximo! O fim está próximo! O fim está próximo! Vamos morrer! Caros irmãos, a nossa água está chegando ao final! Não temos mais o que fazer! Será o fim da vida em nosso planeta! Ai, que chato! Eu já cansei de ficar viajando sem rumo! Que tal procurar um planeta para a gente pousar? Escuta, não podia ser naquele planeta biscoito que a gente passou? Ia ser uma delícia! Ou então em qualquer um desses ossos que estão flutuando! Puxa, que gostoso! Ah, você só pensa em comida? A gente pode aproveitar que está no espaço e ficar olhando para as estrelas! O que é que você acha? Ai, socorro! Fomos atingidos! Precisamos pousar! Precisamos pousar! Perigo, 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 perigo! Ai, agora só me larguem para salvar a gente! Tem que cair do céu! Chegue baixo! Ai, 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 ai! Ele se machucou! É, eu também acho! Eita, nós! Mas que milagre dolorido sou! Não é que vocês vieram mesmo? Eu vou chamar o povão! Pera aí, viu? Não sai daí, não! Pessoal, o milagre veio do céu! Que história é essa de milagre? Deixa eu explicar! Estão vendo? Como podem ver, a vida em nosso planeta está ameaçada! Nossas árvores secaram! Não temos o que comer! E tudo isso porque nunca conseguimos conter a terrível, a imensurável grande queda! Bom, gente, a grande queda existe há milhares e milhares de anos! Bom, nunca foi um problema, pois nós tínhamos água em abundância! Mas hoje a vida está ameaçada e o problema é que nem o mais sábio dos cientistas descobriu uma maneira de conter esse desperdício! Mas agora, graças às minhas preces, vocês caíram do céu! Ai, que sede! Acho que o meu amigo está com sede! Sede! Eu já entendi! Vocês viajaram pelo universo para roubar um pouco de água que nós ainda temos! Vocês são ladrões, ladrões! Matem-nos! Bulp-no! Atôas-tenes! Segura aí, Bartolanê, segura! Acelera, acelera, acelera! Ai, corre! Corre! Eles estão chegando! Ainda bem que eu calibrei os perigos antes de sair! Oh, important demais! Ele vai pegar a gente! Pega, 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 pega. Socorro, e agora? Já era. Peguei vocês. Vocês quase escaparam. É, quase escaparam de nós, mas... Agora, agora não tem mais solução. Serão jogados no grande abismo do fogo eterno flamejante. E nunca mais vão tentar levar a água ao nosso bem mais valioso. Agora vocês estão perdidos para sempre. Oh, criador, o que eu fiz para merecer tudo isso? Ah, então foi esse o meu grande erro. Puxa, ah, mas eu tive uma ideia. Bom, só que eu preciso ser muito rápido. Oi, dá licença. Ah, fui. Eu preciso correr, preciso correr, preciso correr. Segura aí, Bartolomeu. Eu preciso ser rápido. Eles estão fugindo. Peguem eles. Estão fugindo. Vamos, vamos. Eu preciso chegar logo à grande queda. Ali, ali, cheguei. Ah, ufa. Ah, estou cansado. Ah, mas cheguei. Finalmente. Peguem eles. Não se esqueçam do carrapato. Vamos. Ah, eu preciso logo chegar ali em cima. Puxa, agora. Ah, bom, eu tenho que ser rápido. Criador, me dê forças. Isso. Esperem um pouco. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Olhem só. A água está parando de cair. Vejam. Ele conseguiu parar a grande queda girando aquele negócio ali em cima. Ah. Mas, espera aí. Como é que você faz para abrir de novo? É simples. Eu só fazia assim, ó. Vejam. A água voltou a cair. Ele controla a grande queda. Tcharam! Ah, que isso, gente. Levanta aí. Olha, desse jeito eu fico encabulado. Salvaram a vida no nosso planeta. Não temos como agradecer a vocês. É, agora que vocês aprenderam a fechar a torneira, vão poder evitar o desperdício e economizar a água, né? Tem certeza que não querem morar conosco para sempre? A água do nosso planeta também está acabando. A gente tem que mostrar para todo mundo como é importante fechar a torneira. Hum, então, boa sorte. Nossa, não sabia que abraço de E.T. era tão demorado assim. Puxa? Eu não vejo a hora de chegar em casa. Ai, nem eu. Eu estou com muita saudade do meu planetinha querido. Você também, né, Bartolomeu? Se bem que essa rosquinha está com uma cara tão boa. Bom, mas vamos embora. Hum, hum. E se a gente correr, dá tempo de salvar a Terra. Uhul! Você sabe o que fazer? Ah, eu sei, sim, sim, sim. Eu vou fechar a torneira e evitar o desperdício. Ai, uma atitude assim pode salvar um planeta. Por falar em planeta... Puxa, como é que será que eles estão, hein, Bartolomeu? Oh, 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 oh... Viva! Viva os nossos heróis! Viva! Viva! Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Certo, bro!